A história do ator João Catarré é marcada por uma batalha corajosa contra o cancro. Após um longo período hospitalizado, ele agora enfrenta o desafio da recuperação em casa. Recentemente, surpreendeu ao aparecer publicamente no funeral do encenador Carlos Avilejo. João Catarré enfrentou um longo período hospitalizado, afastando-se dos holofotes desde março. Atualmente, o ator está em casa, em recuperação. João Catarré surpreendeu ao marcar presença no funeral do renomado encenador Carlos Avilejo. Apesar de ter comparecido ao funeral, Catarré tentou passar despercebido. O comentador Adriano Silva Martins relatou que o ator estava um pouco inchado devido aos tratamentos, mas sua energia e movimentos eram notavelmente positivos. O regresso surpreendente de João Catarré ao público no funeral de Carlos Avilejo é um testemunho da sua resiliência e determinação na batalha contra o cancro. A sua presença discreta, mas cheia de energia positiva, destaca a força interior do ator. Enquanto continua a enfrentar os desafios da recuperação em casa, Catarré inspira aqueles que seguem a sua jornada, mostrando que é possível enfrentar adversidades com coragem e esperança. O seu retorno público é mais do que uma aparição, é um símbolo de superação e determinação perante as adversidades da vida. Vemo-nos no próximo vídeo.